Eu quero ir Eu quero mocotó Eu cheguei e tô chegado Tô com fome, sou pobre e comentado Me ajudem por favor Podem mocotar no meu prato Oh, eu quero mocotó 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 Barra de mocotó Mocotó, vilaneja Supa de mocotó Com a boca Oh, eu quero mocotó Mocotó Eu quero mocotó Mocotó Eu quero mocotó 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 mãe, mocotó pai, mocotó família, tudo pra mim Vamos lá, vamos lá Mocotó é abstrato? Não Mocotó é lápis? Não Mocotó é largato? Não Quem é que o mocotó Quem é que o mocotó é? Que é o pará Mocotó Eu quero 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 mocotó Mocotó é bem alegre É um pará Provericete Foi mocotó no meu prato Eu quero ficar releste Oh, eu quero mocotó Mocotó Eu quero mocotó Mocotó Eu quero mocotó Mocotó Eu quero 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 uma gota Eu quero uma gota Eu quero uma gota